E aí pessoal, estou ao vivo já, só esperar aqui o feedback do YouTube, vamos sempre para ver o áudio aqui, está tudo em ordem, se tiver algum travando, alguma coisa assim, me dá um toque aí por favor, porque ontem, ontem à tarde minha internet começou a dar umas travadas feias, e eu não sei se hoje na live vai travar também, deixa eu ver o áudio aqui. Tá, tudo certo com o áudio, me avisem aí por favor se está travando, se não está, se a qualidade está baixa, se não está, por favor. Rogério Goulart, e aí mano, tudo bem? Chegou cedo, valeu mano, chegou antes de mim. Ravel, back on track, é isso aí cara, estamos de volta com tudo, se Deus quiser. Boa tarde, e aí mano, tudo bem? Boa tarde, Ailton Santos, boa tarde mano, obrigado pessoal, todo mundo que está aí já, deixem o like, não esqueçam de deixar o like aí que sempre ajuda o YouTube a divulgar. Vamos trocar uma ideia no chat aí, como sempre. Fábio Pinheiro, e aí Fábio, tudo bem cara? Boa tarde mano. Minha ideia hoje é fazer uma, uma pool de short na prática aqui, usando a, a técnica que o, que eu vi naquele artigo né, tem um artigo aí no, se eu não me engano, está nos links do chat, tem um artigo que fala sobre o delta neutro e sobre short. Também, se eu não me engano, é a técnica que o Ronaldo usou no canal dele lá no Aprende a Investir em Cripto, ele inclusive já fez um vídeo com o Zampa falando da, dos resultados né, ele já fez uma pool de teste, de short e tudo mais, fez um vídeo de resultado. Ficou bem legal, depois eu dei uma olhada lá, no canal do Ronaldo tá, não se esqueçam de dar uma olhada lá, se inscrever no canal. E, antes da gente começar a live, vamos ver o sorteio né, vocês sabem que vai ter um sorteio aqui da, da, do Tolkien, da Educadal, pra quem, pra quem tiver comentado e sim inscrito no canal dos caras né, nessa live aqui que a gente fez, faz, acho que se não me engano, três semanas que a gente fez essa live aqui, deixa eu projetar a tela. Já tô ficando bom em, em live hein, ó, já lembrei de projetar a tela. Ó, então nessa live aqui que eu fiz com o Ronaldo e com o Gabriel, a gente falou da Educadal e a gente vai, a gente, nessa live eu mintei um NFT, tive a sorte de pegar um NFT premiado, então a gente vai sortear esse NFT premiado e quem vai participar do sorteio é quem tá, quem comentou aqui, aqui no, quem comentou nos comentários né, ótimo, mas quem comentou aqui nessa live vai ter, vai participar do sorteio. Já tem 101 comentários, então já, já tá habilitado pra gente fazer o sorteio, eu tô combinando com o Ronaldo e com o Gabriel o dia aí pra fazer, eu acho que vai ser na quinta-feira, tá, aqui no canal. Então não percam aí, quem ainda não comentou nessa live vai lá, comenta, se inscreve no canal do Carioca NFT, ó, o primeiro link aqui da descrição é o canal do Carioca e o canal do Ronaldo, tá. Então a pessoa tem que ter comentado e tem que ter se inscrito nos dois canais pra ganhar o sorteio, se o ganhador não tiver inscrito nos canais dos caras não vai ganhar, hein. Então tem que, tem que se inscrever. Beleza, então entre nessa live aqui, é, o nome da live é a primeira Educadal, primeira organização autônoma, educação cripto no Brasil, foi a live número 54. Falando em live número 54, essa aqui é a live número 60, cara, já estamos a 60 lives aqui no YouTube, tô muito feliz com a, com a minha consistência em lives, acho que quem, quem faz trade, né, quem faz trade sistemático é, é algo, a consistência é algo muito importante, então eu acho que a, ter essa consistência nas lives também me deixa muito feliz. Então eu tô contente aqui de tá fazendo a live número 60 hoje, muito legal, galera, muito legal mesmo estar aqui com vocês por 60 dias. Fábio Pinheiro, preciso falar contigo sobre o indicador que comprei. É, isso aí, Fábio, eu vi lá que, eu escrevi no WhatsApp, mas parece que o WhatsApp não é seu, né, eu não entendi direito, mas me manda, me manda um e-mail, cara, me manda um e-mail, fica mais fácil. Aqui na descrição, tenho, na descrição da live tem o meu e-mail, aqui ó, qualquer live vai ter, é só vir aqui. Ó, contato, arroba, só trade ponto top, manda um e-mail aqui e, e eu te libero, tá, eu vi que você comprou o indicador de, de canais de preço, inclusive eu vou usar esse indicador hoje pra montar live de short aqui. Ailton Santos, tem uma dúvida, tem uma dúvida, tem Ethereum, mas não quero vender, se eu deixar o Ethereum pegar dólares dá certo? Dá certo, cara, você pode deixar o Ethereum como colateral e pegar dólar emprestado, você só precisa ficar de olho no, no, no risco disso, né. Se o Ethereum cair, pra você não ser liquidado e tudo mais, mas você pode fazer isso, você pode colocar o Ethereum de colateral e pegar dólar e trabalhar com os dólares. Dá certo, Ailton. E aí, Patrick, tudo bem, cara? Sandro, e aí, fala, Fábio, tudo bem? Descansou um pouco? Descansei, cara, descansei um pouco. Quando vai pra praia, você nunca descansa, né, você cansa mais ainda do que você já tava, mas pelo menos a cabeça deu pra descansar, cara, foi, foi legal, foi legal. Valeu muito a pena. Além do Crispim, boa tarde, mano, tudo bem? É da minha mãe, o celular. Não, beleza, depois me manda um e-mail, se quiser me responder por lá mesmo, a gente troca ideia, Fábio. O importante é que você me passe seu usuário pra eu te liberar o indicador, cara, isso é o mais importante. E aí, Mike, tudo bem, cara? Salve, mano. Bom, vamos começar aqui, então, né? Hoje, talvez, a live fique um pouco mais curta, vamos ver. Eu quero fazer uns testes pra ver se a live mais curta e o YouTube distribui mais. Vamos ver se dá certo, mas, enfim, vamos ver o que vai acontecer aí, se vai dar tempo, se não vai, enfim. Ó, a minha ideia hoje é fazer uma pool de testes, tá? Eu não vou fazer uma pool de investimento pesado em short, porque eu ainda não tenho uma decisão formada sobre pra que lado o mercado vai, né? Eu tava testando umas coisas aqui, deixa eu tirar isso da tela, tirar isso aqui da tela. Eu tava pensando em abrir essa pool no Ethereum, tá? Então, eu vou colocar aqui o Ethereum SDT no diário. Eu não tenho muito um... Eu não tenho muito uma opinião formada sobre a direção do mercado agora, nesse momento, então eu não quero pesar a mão pra nenhum lado nas pools, tá? Talvez essa semana eu monte alguma pool com risco reduzido, né? Com a estratégia de delta neutro, muito entre aspas, que a gente tá testando aqui no canal, né? Que a gente já viu que não é o delta neutro exatamente, mas é uma estratégia que diminui muito o impermanente loss. Então, talvez eu pese mais a mão numa estratégia desse tipo. Mas hoje, como é uma estratégia de short, eu não quero pesar muito a mão, eu quero fazer mais pelo teste, tá? Ah, eu quero fazer mais pelo teste, porque eu ainda não testei, né? A estratégia de short, então eu quero fazer isso. Essa aqui é a planilha das pools, tá certo? Então, vamos lá. Quais são os passos a fazer, né? Essa estratégia de short é o seguinte, né? Deixa eu escrever as regras dela aqui. A gente vai pegar uma estratégia short. Então, essa estratégia vai ser de Ethereum SDC, tá? A pool que eu vou montar vai ser Ethereum SDC. Obviamente vai ser na Unisop V3, né? Pela Polygon, certo? É o que a gente tá fazendo aqui todos os dias, né? Nada de novo até aqui. Como que é a estratégia de short? A gente vai pegar um empréstimo pelo valor total da liquidez que a gente vai usar. Então, essa pool que eu vou montar de teste vai ser de 100 dólares. Então, a liquidez total, total da pool, vai ser de 100 USD, tá? Então, vai ser 100 USD. Então, a porcentagem de Ethereum da pool vai ser 50 USD, né? 50%, 50% Ethereum e 50% USDC. Vai ser no meio do canal que eu vou montar a pool, né? O canal vai ser simétrico com base no preço do momento que eu montar a pool. Então, vai ser 50 dólares de Ethereum, 50 dólares de USDC. E aqui, a gente vai pegar emprestado na AVE o valor total da liquidez da pool, né? Então, aqui, na AVE. Empréstimo na AVE. Sem USD. 100% da liquidez. Em ETH, o empréstimo eu vou pegar. Então, o colateral vai ser... Eu vou colocar 200 dólares de colateral. 200 USDC de colateral, né? Que seria 200% da liquidez. E eu pego 100 dólares equivalentes em Ethereum, certo? Desses 100 dólares equivalentes em Ethereum, de 100 USD equivalente em ETH, vender 50% para USDC. Então, a gente vai ficar com 50 dólares de Ethereum e 50 dólares de USDC, mas tudo isso é com base em um empréstimo, né? 100% disso é com base em Ethereum emprestado. Então, essa estratégia de short funciona dessa forma. Se o Ethereum cair, o 100 dólares equivalente de Ethereum que eu peguei na AVE aqui, vai desvalorizar. Então, o meu empréstimo vai passar a valer menos do que 100 dólares. Vai passar a valer 80 dólares, por exemplo, e eu vou ganhar nessa diferença. Porque eu vou precisar de menos dólares para pagar o empréstimo. E na teoria, eu não perco a liquidez, o valor da liquidez que eu coloquei na pool, né? O valor de liquidez que eu perco na pool é menor do que a desvalorização do empréstimo. Então, eu ganho dinheiro com isso, né? E se o Ethereum subir, obviamente que eu vou perder dinheiro, porque a pool vai valorizar, mas o empréstimo vai valorizar mais e eu vou perder dinheiro no empréstimo. Eu vou ganhar na pool, eu vou perder mais no empréstimo, então eu vou perder dinheiro. Por isso que é uma estratégia de short. Então, ela é focada na queda do Ethereum, tá? Então, praticamente essas são as regrinhas da estratégia que a gente vai fazer hoje, tá? Agora, vamos fazer na prática. Antes de fazer ela na prática, eu acho que eu vou encerrar essa pool de MATIC do teste, né? Acho que já ficou validado esse teste aqui. Vamos ver os resultados que ela está batendo agora para ver se vale a pena fechar, se não vale, se vale a pena manter por mais tempo. Eu acho que eu vou fechar ela para liberar saldo na AVE, porque aqui na AVE... Vou conectar a carteira. Aqui na AVE, eu acho que eu não sei se eu vou ter colateral suficiente para pegar esse Ethereum. Vamos ver. Acho que eu tenho, sim. Tem 700 dólares de colateral e eu só peguei... Estou devendo 93, então tem bastante colateral ainda para pegar, né? Deixa eu ver o chat, que chegou bastante gente aí. Jaqueline aí, Jaqueline, tudo bem? A Jaqueline deu uma ideia de... Me passou um site para fazer o sorteio do NFT, vai ficar bem legal, bem mais fácil do que eu imaginava. Valeu, Jaqueline. Guarnieri Santos, salve. E aí, Guarnieri, tudo bem, cara? Vou o programador, sempre por aí. Obrigado, galera. Obrigado mesmo. Ó, Fábio Piero, nesse caso, se é focada na queda do Ethereum, significa que você vai acumular Ethereum. Na pool, não seria interessante entrar com mais USD? Ou estou enganado? Poderia ser, Fábio. Poderia, talvez... Deixa eu pensar. Entrar com um canal desproporcional, você diz, né? Se eu entro com mais USDC, ele vai comprar mais Ethereum na queda, né? Eu acho que o Impremanity Loss talvez seria menor. Aí, eu não sei se, fazendo isso, se entrar com um canal desproporcional, o canal desequilibrado, talvez a pool perca mais valor do que o empréstimo, né? Talvez pode acontecer isso. Aí, o short não vai funcionar, vai ficar uma... Vai se aproximar mais do delta neutro, né? Talvez. É a coisa de testar, né, cara? Porque a gente nunca sabe a forma que a pool vai comprando Ethereum à medida que cai, né? Então... É a coisa de testar com várias proporções. Esse teste aqui, eu vou fazer no 50-50. Para testar no 0x0, depois a gente vê. Daninho e Sampaio, tamo junto, mano. Obrigado por estar aí, cara. 26 pessoas ao vivo já, 16 likes. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo, todo mundo. Deixem o like aí, quem não deixou ainda. Ajuda muito o canal aqui, o YouTube a divulgar o canal, né? Muito obrigado. Bom, então vamos lá. Vamos fazer... Vou deixar essa pool de matica aqui por enquanto. A gente desmonta ela o dia que eu for montar outra. Que talvez amanhã eu monte outra. Então, amanhã a gente desmonta e monta. Então, vamos fazer a de short mesmo direto aqui. Então, primeiro passo, né? Vamos pegar 100 dólares de Ethereum emprestado. Então, eu venho aqui na lista. Ah, antes deixa eu conectar a carteira, né? Que eu não conectei. Deixa eu ver onde é que está meu cabo aqui. Está aqui. Preciso conectar a Trezor para aprovar as transações, né? Então, deixa eu conectar aqui. Está em ordem a live aí, galera? Está travando ou não? Está tudo bem? Que aí, ontem estava travando a minha internet. Já conectei aqui a Trezor, beleza? Então, vou pegar WTH emprestado aqui, né? Esse que está aqui embaixo, porque eu estou na rede Polygon. Estou na rede Polygon. Então, vou pegar aqui o WTH emprestado. Então, vou dar Borrow. Aqui, eu quero pegar o equivalente a 100 dólares, né? Então, quanto que vai dar 100 dólares aqui? 01 dá 160. Então, é menos. É 0,07 menos 6, 5. 0,063, 0,62, 0,61. 0,061 é o empréstimo que eu vou pegar de Ethereum aqui. Beleza. Ó, o meu Health Factor aqui vai de 6,38 para 3,08, né? Ainda continua muito saudável esse empréstimo, né? Beleza. Então, vou dar aqui Borrow. Lembrando que essa PUC que eu estou montando, gente, é um teste, tá? É um exemplo para eu testar essa estratégia de short. O Ronaldo já fez, eu já vi lá no artigo que funciona, né? Então, eu estou testando nas minhas contas aqui para ter certeza que vai dar certo, né? Que é o que a gente devia fazer, né? Quando vai, antes de colocar em prática com a mão pesada, testar devagarzinho, né? Deixa eu colocar a passphrase aqui, beleza. Ó, já. Vamos ver se já foi. Eu acho que eu não tenho Ethereum na conta, vamos ver se eu tiver. Para eu descontar. Ah, eu tenho um pouquinho, 0.00552. Deixa eu escrever aqui. 0.00552. Para eu manter o que eu já tinha, né? Eu não incluí o que eu já tinha nessa estratégia. A ideia é testar estratégia pura, né? Espera aí que eu perdi o string hard aqui. Ó, está ok aqui. Valeu, Mike. Obrigado aí por me avisar, cara. Ethereum em pullback em 1.600. Daqui a pouco a gente vai abrir o gráfico aqui para ver a... para ver o gráfico do Ethereum. Espera aí que eu tenho que aprovar a transação aqui. Pronto. Já provei, agora é só esperar cair o saldo. Ó, Jackson Santos, salve. Estou criando para testar. Ou está acreditando na queda? Não, estou criando para testar, cara. Estou criando para testar. Não estou... Tanto é que eu estou colocando só 100 dólares aqui, né? Não estou acreditando na queda, não. Estou criando... Eu estou indeciso com relação a isso, né? Com relação a acreditar na queda ou não. Ainda não me decidi para que lado eu acho que o mercado vai. Já tenho o token na carteira. Ó, 0.061 Ethereum. Então, foi o que eu peguei emprestado, certo? Então, vamos anotar aqui. Empréstimo 0.061. WTH. Beleza. Equivalente, né? A gente vai ver aqui o valor equivalente desse empréstimo. 99 dólares e 95 centavos. Então, é isso que... Com base nisso que a gente vai saber quanto lucro a gente teve, né? Depois, quando esse empréstimo passar a valer 80 dólares, por exemplo, né? Caso o Ethereum caia. É com base nesses 99, 95 que a gente vai ver o lucro que a gente teve, né? Então, está aqui. 0.061. Já é para estar na carteira aqui esse saldo. Vamos ver. Ó, já está aqui. Já caiu. Somou com o que eu tinha, né? Por isso que eu anotei o que eu tinha. Para eu não usar mais do que eu devo. Agora, beleza. Agora, próximo passo é aqui na Uniswap mesmo. Em Swap. A gente vai trocar WTH. Por o SDC. Para a gente montar a pool exclusivamente com o dinheiro da estratégia. Aqui eu preciso ver também quanto de saldo eu tenho, né? Eu tenho... Deixa eu anotar isso na planilha. 1.437. Para a gente trabalhar só com o saldo emprestado, né? Então, esse aqui é o saldo de dólar que eu tenho. Beleza. Agora, a gente vai vender metade do 0.061 que a gente pegou emprestado, que é dividido por 2. Vai dar 0.0305. Vamos lá. 0.0305. Está dando para entender certinho, galera, o que eu estou falando aqui? Eu estou indo rápido. Mas eu acho que está... A gente já falou tanto disso, né? Que eu acho que está de boa, né? Se precisar ir mais devagar e explicar alguma coisa, eu não estou ok. Mas eu acho que está de boa. Ó, swap. Então, eu dou o swap aqui para trocar o Ethereum por dólar. Vou aceitar o update de preço. Confirmar swap. Beleza. Confirmar as taxas. Selecionar Trezor. Aprova, aprova, aprova. Nossa, é muito pouca uma tique essa transação aqui. Meu Deus do céu. Beleza. Então, está feito. Já enviou a transação. Agora é só esperar cair o saldo aqui. Está pendente? Vamos esperar cair o saldo aqui dessa transação. Que vai ser 49 dólares, né? Alguma coisa assim. Daqui a pouco a gente já vai somar esse valor aqui certinho. E aí, João? Tudo bem, cara? Um novo começo. Salve, valente. Salve, mano. Tudo bem? Obrigado por estar aí, cara. Jorge Luiz. Boa tarde, mano. Obrigado, Fábio Pinheiro. Estamos juntos. Se precisar explicar alguma coisa, fazer mais devagar o esquema aqui, vocês me dão um toque, beleza? Olha, já caiu aqui o saldo. Já descontou o Ethereum, já caiu os dólares. Beleza. Agora a gente já pode montar a pool. Vamos agora ver como que a gente vai montar essa pool, né? Vamos usar aqui o indicador. Deixa eu me ajeitar aqui melhor. Deixa eu usar o indicador que eu mostrei para vocês ontem. Que o link desse indicador está na descrição para quem quiser, tá? É um pagamento único. Você vai ter acesso vitalício a ele. Que é esse indicador aqui. Deixa eu achar ele aqui. Tem muito indicador aqui. SST, canais de preço. Esse indicador aqui. Eu vou usar ele. Eu não vou fazer essa pool em gráfico diário, né? Uma pool de 100 dólares. Eu quero que ela seja um pouco mais agressiva. Então, eu vou colocar, sei lá, em gráfico de 15 minutos. Do Ethereum. E aqui a gente escolhe o candle de referência, né? Que eu vou usar. O candle de referência está aqui atrás, ó. Eu vou pegar ele e vou jogar mais para frente. Eu quero mais aqui recente esse candle de referência. Ele está lateralizando aqui nessa zona de preço, né? Aqui ele já fez, ó. Essa zona aqui, tá vendo? Ele fez aqui uma lateralização. Ele fez aqui uma lateralização. E ele está fazendo aqui outra. Então, eu vou pegar essa lateralização aqui do meio. Esse candle vermelho aqui como referência. Para a minha pool, beleza? Então, eu vou colocar aqui. Talvez o de trás. Para ficar mais próximo do preço atual. Em vez de usar o HLC4, eu vou usar o fechamento. Porque, ó. Aí o meio do canal está ficando bem próximo do preço atual do Ethereum. Tá vendo? Então, vai ficar um canal bem simétrico, né? Beleza. Então, esse é o canal aqui. Agora aqui eu vou configurar a amplitude do meu canal, né? Eu estou usando o ATR nesse canal. Eu gosto do ATR. Vou continuar. E aqui eu estou usando o ATR de 5 candles com multiplicador de 3.5. Esse é um fator que eu gosto muito de usar. O 5 com 3.5 é um parâmetro que eu gosto muito de usar para ATR, né? Para calcular stop em ATR, né? Trilling stop, a supertrend. Eu gosto de usar com esses parâmetros, né? A supertrend é um derivado de ATR, né? Então, eu gosto dessa combinação. Por isso que eu já deixei ela até padrão no indicador para quem usar. E beleza. Vou usar esse padrão mesmo aqui. E eu vou configurar aqui as mensagens que eu quero receber, né? Caso rompa essa pool para eu ir lá e fechar a pool. Então, aqui, quando rompeu o canal superior, eu quero que me chegue uma mensagem dizendo que pool de teste short ETHUSDC rompeu o canal superior. Perjuízo, né? Porque a pool é short. Beleza. E eu quero a mensagem aqui. Mesma mensagem no canal inferior. Vai ser a mesma mensagem, só que vai ser rompeu o canal inferior. E aqui vai ser lucro. Beleza. Então, para aqui, estou montando um canal com base em ATR. Cinco candles, ele vai olhar, vai multiplicar por 3,5. Vai projetar essa amplitude para cima e para baixo, né? Eu estou em gráfico de 15 minutos. Beleza. Aqui já está as mensagens dos meus alertas. Tudo certo. Vamos ver qual foi a amplitude que ficou esse canal aqui. Do limite inferior até o superior, 6,45%. Eu acho que é uma amplitude interessante, legal. Para uma pool em 15 minutos, tem que estar legalzinho, né? Já ficou dentro desse canal aqui por um bom tempo, né? Lateralizou aqui, lateralizou aqui atrás. Foi muito lateralização em volta desse canal, né? Então, está interessante. Beleza. Vamos agora calcular na calculadora de exemplo, na calculadora da Uniswap V3, né? No FII Calculator, vamos calcular mais ou menos as taxas que a gente vai receber por esse canal aqui. Vamos lá, então... Ah, não é rede Ethereum, é rede Polygon. Vamos selecionar os tokens, vai ser Ethereum e USDC. A taxa é 0,5, beleza. Vou dar OK. Está aqui. Então, a pool vai ser de 100 dólares, né? E os limites, segundo o nosso indicador, ele marca aqui para mim os preços, está vendo? Então, R$1.586,25. R$1.586,25. E o canal superior, ele marca aqui em cima, R$1.689,24. R$1.629,24. E o preço do Ethereum, eu vou colocar o preço atual, que é R$1.634,50. R$1.634,50. Beleza. O que houve aqui que ele não está calculando? Ou será que ele está falando que é zero dólar de FII que vai dar? O que houve? Ah, está... Deu o preço errado aqui, né? O que eu vi de errado? Eu vi o canal superior errado? R$1.689,24. Acho que eu escrevi errado. R$1.689, não R$1.689,29. Agora foi. Beleza. Então, agora está certinho aqui o cálculo. Tinha colocado errado o limite superior do canal. Agora foi. Ele está falando que não vai ficar R$1.689,50 exato aqui. Vai ficar um pouquinho diferente. Beleza. A gente vai ver isso exatamente na hora que for montar a pool. E ele está falando aqui que vai render R$1.36 ao dia, cara. Eu não sei. Vocês sabem que eu desconfio muito dessa calculadora aqui, que para mim nunca tem dado batido os valores. Mas, cara, ele está falando que vai render 1,3% ao dia, né? Porque isso aqui é 1,3% de 100. Se render isso aqui, maravilhoso. Se não render, tudo também. Tudo bem. Vamos ver o que vai acontecer. Ele está falando que vai render 40% ao mês. 400, 500% ao ano. Vamos ver, né? Tem que ficar um mês dentro do canal para a gente ter essa noção se vai bater mesmo, né? Obviamente, não vai ficar um mês inteiro dentro desse canal. Mas, beleza. Vamos lá. Vamos montar essa pool na prática, então. A estimativa da calculadora é uma perspectiva muito boa, né? Beleza. Então, está aprovado o canal. Vamos vir aqui. Agora eu venho aqui na Uniswap, né? Uniswap V3. Clico em pool aqui. Já vai abrir as pools que eu tenho abertas. Eu vou criar uma nova, tá? Agora eu seleciono os tokens. Vamos lá. WTH. USDC. Maravilha. O FeeTier vai ser o 0.05 mesmo, que é o que eu fiz o teste na calculadora. E aqui eu coloco os preços do meu canal. O preço do canal nunca vai ser o mesmo, né? Do TradingView, porque ele... A Uniswap, ela tem meio que uns ranges exatos, né? Que você pode colocar. Você nunca consegue colocar um valor exatamente o valor que você quer. Então, a gente tem uma base aqui com esses canais, né? Então, 1.586,25. Vamos ver se ele deixa. 1.586,25. Olha, já mudou para 1.586,1. Mudou um pouquinho ali na casa dos centavos. Beleza. Não vai mudar tanto a nossa vida. Agora vamos ver o preço máximo ali. 1.689,24. 1.689,24. Mudou também um pouquinho. 1.689,2. Não deixou colocar o 24. Maravilha. Agora aqui, quanto eu quero colocar de Ethereum, né? Vamos fazer a conta aqui. A gente tem ainda remanescente do empréstimo. A gente pegou 0.0305. E a venda que a gente fez de Ethereum, ó. Foi de... Eu estou com 1.4874... Deixa eu copiar esse valor mais fácil. Para a gente ver exatamente quantos dólares é o nosso empréstimo, né? O que a gente já tinha menos o que a gente tem. Ó, são 49,86 dólares. Beleza. Então vamos ver. Colocar 0.0305 aqui na AVE de Ethereum. 0.0305. Ele vai pegar 48,35 da minha conta. Ele vai pegar 1 dólar a menos do que o empréstimo. Beleza. Não tem problema, né? Não vai mudar tanto assim a nossa vida. Maravilha. Então vou dar um preview aqui. Ele fala do preço atual do Ethereum. Tudo bem. Vou dar adicionar. Agora é só confirmar a transação. Esperando confirmação. Agora preciso aprovar aqui na carteira. Uma coisa que eu gostaria que tivesse aqui na Uniswap e não tem é dar um nome para a pool, cara. Eu acho que isso faz falta. Poder organizar a pool, colocar um nome personalizado aqui e ajudar muito se desse. Infelizmente não dá. Então a gente tem que ter na memória ali mais ou menos o range e o que a gente está fazendo no range. Agora vamos esperar a pool aparecer. Já apareceu. Então está aqui a última, né? Então está aqui a pool. Ele fala que a liquidez que eu estou fornecendo aqui é 95,98. Já aparentemente já perdi dinheiro aqui. Vamos ver. Enfim, perdi. Na pool, no empréstimo eu deveria estar ganhando com a valorização. O Ethereum, né? Enfim, vamos anotar aqui o valor da liquidez. Eu vou anotar aqui na minha planilha mesmo. Depois eu organizo. Então, beleza. Foi 95,98. O range aqui foi 50,50 mais ou menos, né? Deixa eu arrastar isso para o lado que ele tem um monte de cálculo automático. Foi mais ou menos 50,50. Aqui o preço de entrada foi aqui os R$16,39,69. R$16,39,69. O limite inferior. O limite inferior a gente pega aqui, né? R$15,86,1. O limite superior pega aqui. Está aqui, então. A taxa é zero por enquanto e a liquidez atual é o 96,01. Isso aí. Então, está aqui, está montada a pool. Vamos ver. Agora faltou anotar a taxa estimada, né? Era 1,30 a taxa estimada diária e a mensal era 40 dólares, mais ou menos, né? Que a gente viu aqui na calculadora. 1,36 e 40,78. 1,36 e 40,78 a taxa estimada mensal. Aí a gente compara para ver a taxa que está batendo, né? Se está batendo ou se não está batendo a taxa da estratégia. Isso aqui é ETH USDC Short. Foi dia 23 do 8. Aqui, vou anotar o horário para mim aqui para eu não me confundir depois. Às 12h34. Beleza. Então, está feita. Está montada a pool. Agora, qual que é a ideia, né? Primeiro, para começar a conversa, né? Por que que já diminuiu a liquidez aqui? Não aparece 100 dólares, né? Porque a questão, se eu não me engano, né? Se eu não estou enganado. É um machismo. É por conta da diferença de oráculo, né? O oráculo que usa a Uniswap, o oráculo que usa a AVE. A cotação do Ethereum nunca vai ser exatamente a mesma nos dois lados, né? Então, é por isso que dá essa diferencinha nos valores. E beleza. Então, a minha liquidez está em 96,15. Lembrando que eu tenho um dólar e pouco na carteira, que sobrou do empréstimo, né? Se eu pego meus assets aqui. O que sobrou do empréstimo na carteira. Aqui, a conta que eu estava fazendo. Sobrou um dólar e doze na minha carteira. E os Eternos? Vamos ver se ele consumiu exatamente todos. Não, sobrou Ethereum também. 0,00718. 0,00718. E no começo da brincadeira eu tinha 0,0015, né? Então, sobrou Ethereum aqui. Sobrou Ethereum do empréstimo que eu fiz. Sobrou 0,0016 Eternos. Então, essa é a diferencinha na liquidez, né? Por isso que dá quase 4 dólares de diferença aqui com relação ao empréstimo de 100 que eu peguei. É por conta dessas diferenças, né? Sobrou 1,12 na carteira de dólar. E sobrou 0,0016 de Ethereum. Isso aqui em dólar, quanto que vale, né? Isso aqui em ETH para USD. Ah, o Google não faz essa automático. O Ethereum está valendo 1.641. Então, isso aqui vezes 1.641 dá 2,70 dólares. Está vendo? Então, sobrou do empréstimo que eu fiz na minha carteira, sobrou 3,84 dólares. E a liquidez da pool, 96,08. Então, essa é a diferença, né? Isso aqui mais 96. Dá lá, 99,8. Está vendo? E o empréstimo que eu peguei foi 99,95. Então, está 10 centavos a diferença de oráculo aí. Então, é por isso que dá essa diferencinha, tá? Da liquidez com relação ao empréstimo. Porque a gente nunca consegue colocar 100% do que a gente quer colocar na pool, né? Sempre dá uma diferença ali na hora de colocar. Então, é isso. Está montada a pool de short de Ethereum. Usando aqui o indicadorzinho que eu fiz, que eu mostrei para vocês ontem. Quem tiver interesse em ter esse indicador aqui. Está bem barato, tá? R$49,90 é o indicador mais barato que eu vendo de todos. Realmente fiz esse preço para ajudar quem quiser usar. E o link, primeiro link aí na descrição, tá? Para quem quiser. E, cara, facilita muito a vida, né? A gente consegue traçar um canal embasado aqui, né? Embasado por volatilidade e por tudo mais. Consegue ter um canal interessante, né? E você decide onde você quer colocar a base desse canal. Você decide onde você quer colocar a base. Se fosse no candle atual, por exemplo. O canal com as mesmas condições de volatilidade já teria... Já teria limites superiores e inferiores diferentes, né? Ficaria mais apertado, né? Ficaria mais apertado o canal se eu colocasse no candle que está sendo formado agora. Ó, ficaria de 4% só. Ah, e faltou uma coisa importante, né? Deixa eu voltar para onde estava. Faltou uma coisa importante que é colocar o alerta. Faltou colocar o alerta. Eu quero colocar esse alerta para chegar para mim... Para chegar para mim quando romper um dos dois canais. Eu quero que chegue para mim no meu canal do Telegram. Eu tenho um canal no Telegram que eu fiz só para receber alerta da Unisop V3. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Porque ele estava meio desativado. Porque eu fiquei a semana passada fora, né? Deixa eu ver se eu acho o meu canalzinho aqui. Cadê? Ué? Ah, eu tenho uma pasta no Telegram com o meu canal. Tá aqui, sinais Unisop V3. Vou colocar aqui para vocês verem. Bom, então eu tenho esse canal aqui. E eu vou mandar o alerta para chegar aqui, né? Eu quero que se dê o alerta no meu indicador, eu quero que caia aqui, certo? Então eu preciso pegar aqui o Webhook, esse canal. Quem quiser montar um canal para receber também alerta no Telegram, né? Seja para você mesmo, seja para você criar uma sala de sinais e tudo mais. Dá uma olhada também aqui na descrição. Se eu não me engano é o segundo link. É o conector Telegram, que é um serviço que eu tenho também. Que faz essa conexão entre o TradingView e o Telegram, tá? Para quem quiser usar. Então eu vou pegar o meu Webhook aqui de outro alerta que eu já tenho criado. Esse aqui. E eu venho aqui no meu indicador, nos três pontinhos, adicionar alerta. E já está pronto, né? Eu só coloco o Webhook aqui. Colo o Webhook. E aqui eu vou dar o nome, né? Eu vou colocar Pool. Vou colocar Uniswap V3, né? Uniswap V3. Pool ETH. USDC. Short. Beleza. Quando romper um dos dois canais aqui, quando o preço romper o canal para cima ou o canal para baixo, eu vou receber um alerta com a mensagem que eu coloquei aqui, né? Com essas mensagens aqui. Se romper para cima eu recebo essa mensagem. Se romper para baixo eu recebo essa mensagem. lá no meu canal do Telegram, né? Então eu não preciso nem estar na frente do computador para ver, né? Eu fico vendo pela... Pelo Telegram mesmo eu vejo. Então quem tiver interesse, dá uma olhadinha aí no... Conector Telegram, tá? Eu acho que é o segundo link na descrição. E o indicador é o primeiro, para quem tiver interesse. Deixa eu ver o chat aí. Ailton Santos. Se essa estratégia só dá certo, se colocar dólar e pegar Ethereum, ao contrário não dá certo? Ao contrário não dá certo. Ao contrário você estaria se alavancando, né? Ao contrário você estaria se alavancando no long, né? Se você fizer ao contrário. Então para shortar tem que fazer desse jeito. Colocar dólar e pegar Ethereum. Aí você vende metade e monta a pool. Estava pensando mesmo nisso, nomear a pool. Pois é, né, Januário? Faz falta isso, né, cara? Faz falta dar o nomezinho para a pool ali. E ajudar demais, cara. Até porque... Eu não sei por que não tem isso, cara. Porque se você abrir a OpenSea... Se você abrir a OpenSea, cara... A OpenSea aqui... Ah, aqui eu estou na carteira certa. Estou. Ó. Ele monta o NFT único aqui das pools que você cria, né? Aqui já está aqui o NFT da última pool que eu criei. Eu não vejo por que a gente não poderia colocar um nome aqui, né? Ia facilitar demais se a gente pudesse colocar um nome na pool. Mas tudo bem, né? A gente leva esse controle pelo Excel, né? A gente tem aqui o ID dela. O ID é único, né? O 26272762 aqui. 262762, que é o que aparece no NFT. É único. Então a gente pode usar esse ID único para ter esse controle, né? Mas se tivesse o nome ia ser direto, né? É muito mais fácil. Mas paciência, né? Isso aí. Não tem muito o que fazer. Vamos continuar vendo o chat aí. Magno Monteiro. E aí, Magno? Tudo bem, cara? O cara tem um NFT aí de perfil. Foda, hein? Da hora. Guilherme Floriano e Prato. E aí, mano? Tudo bem? Marcha. Não entendi. Filhotada de baleia marcando presença. Que isso, cara? Tem baleia vendo a live aqui. Joxam Santos. Abriu uma long de matique. Vejo fundo duplo nela buscando um dólar. Da hora, cara. Da hora. Eu tenho de matique de delta neutro aberto, né? Mas não... Essa aqui, né? Mas não pesei a mão, né? Foi um teste, né? Inclusive, a gente pode ver o resultado que ela está tendo agora. Se está batendo no... Se está batendo o resultado ou não. Henrique R. Qual a FI Calculator mais confiável? Cara, o pessoal tem me falado que a... Eu acho que eu não vou ter o link dela aqui. É, eu não estou com o link dela aqui. Mas parece que tem aquela calculadora que tem as dois tipos de estratégias diferentes. É mais confiável, cara. Eu não estou com o link dela aqui. Eu acho que vou demorar para achar, se eu for procurar. Então, qualquer coisa eu passo amanhã, Henrique. Mas... Essa aqui, cara. O Ronaldo me fala que quando ele faz as pools, bate certinho com as dele. Porque as minhas nunca bateu, cara. Ele fala que as dele bate certo. Vamos ver. Vamos ver essa de Ethereum. Vamos ver se amanhã vai ter rendido 1,36. É para atender, né? Vamos ver. Fábio Pinheiro. Como ficou a sua experiência com a estratégia do Delta Neutra do artigo? Que havia um valor R para estabelecer o canal. Então, Fábio. Essa é a pool de Matique que está aberta, né? Que é essa aqui. Falei bastante dela na live de ontem, tá? Mas vamos ver aqui o resultado que está dando agora. Vamos fazer aqui a conta para ver se vai dar certo. Vamos comparar na planilha, né? Vamos anotar. Então, essa pool de Matique aqui, é essa aqui. Ela está rendendo agora o valor dela atual, né? Estava em 1.184. Agora está em 190, né? Opa. Está em 190. Vou colocar 190 mesmo, por um centavo. 190. As taxas que ela rendeu. 8,57. 8,57. Maravilha. O empréstimo dela está valendo hoje 93,40. Beleza. Então, vamos ver aqui nessa tabelinha aqui do lado, que é onde eu calculo se o Delta Neutro funcionou, né? Então, o empréstimo está valendo, que a gente acabou de ver que eu já esqueci, 93,40. Hoje, né? Ele valia 100 quando eu peguei, agora ele vale 93,40. A pool atual vale 190, que a gente acabou de ver. E as taxas que a pool deu, né? Que a pool rendeu até agora. 8,57 dólares. Aqui, 8,57. Beleza. Então, aqui eu tenho todos os cálculos, certo? Qual o cálculo que eu tenho aqui? Ó, valorização do empréstimo. O empréstimo perdeu o valor de 6,93. Isso significa que eu ganhei 6,93 dólares no empréstimo, certo? Porque ele valia 100 quando eu peguei emprestado, agora ele vale só 93. Eu só preciso pagar 93 dólares para liberar o meu colateral. Então, eu ganhei dinheiro. Ganhei 6,93 dólares com o empréstimo. A minha pool perdeu o valor. Ela perdeu 9 dólares de valor aqui. Minha pool perdeu 9 dólares de valor. Então, a gente vê que o delta neutro realmente não ficou neutro, né? Eu perdi 2 dólares, ó. Com relação ao que eu ganhei no empréstimo e o que eu perdi na pool. Ganhei, perdi 2 dólares aqui. Aqui a gente vê o quanto que eu ganhei de volatilidade, né? Se eu tivesse montado essa pool com dinheiro próprio, eu teria perdido 9 dólares. Mas como eu fiz a estratégia do delta neutro, eu só perdi 2. Então, o que aconteceu aqui? Eu diminuí o impermanente loss em 4,35 vezes. É muito, né? Bastante. Eu diminui o meu risco em 4,35 vezes. Então, não chegou a ser um delta neutro, né? Não ficou no 0 a 0. Mas eu diminuí muito o risco, o que é legal. E agora com as taxas, né? Ela rendeu 8,57. Então, eu estou ganhando de taxa, né? O total que eu estou ganhando nessa pool é 6,5 dólares. Então, eu acho que não foi uma experiência 100% exitosa, né? Não foi 100% de êxito, de sucesso. Não foi 100% bem-sucedida. Por conta que o delta neutro não ficou realmente neutro. Mas, era uma pool que estaria dando 9 dólares de prejuízo, se fosse uma pool normal. Que eu estaria com 50 centavos de prejuízo, né? Porque rendeu quase 9 dólares de taxa. Então, em vez de eu estar com 50 centavos de prejuízo, no total eu estou com 6,5 dólares de lucro. Então, é um resultado expressivo, né? Eu acho que é um resultado expressivo. É o que eu estava comentando ontem, né? Isso faz com que a gente veja a gestão de risco de outra forma. Porque, apesar de não ser um delta neutro, exatamente, a gente conseguiu diminuir muito em permanente loss. Então, diminuindo muito em permanente loss, a gente consegue pesar mais a mão na pool, né? A nossa gestão de risco muda um pouco. Então, isso é uma coisa que eu quero explorar essa semana aqui com vocês, tá? Talvez amanhã ou na quinta-feira eu vou montar pools para se aproveitar mais disso, né? Desse quase delta neutro, digamos assim, né? Então, a experiência está positiva. Apesar de não ser o que eu esperava, a experiência está positiva. Agora, vamos ver essa de short, se acontece a mesma coisa, né? Vamos torcer para o Ethereum cair, nem que seja um pouquinho só, cair 3% só, para a gente ver se daria certo o short. E se subir o Ethereum, a gente vai ver se o short daria certo também ou não, pelo prejuízo que a gente vai ter, né? Vozlat, bom, já ouviu falar da Revert Finance? Não ouvi, cara. É um aplicativo? Fernando Braga, aí aí, Fernando, tudo bem? Henrique R, no V3 FI Calculator, que seria o Most Active Price Assumption? Esse aqui, né? Isso aqui é o seguinte, é você colocar, ele está falando que essa taxa aqui, 1.36 dólares, é assumindo que nesse dia, nessas 24 horas, o preço ficou muito próximo de 1.634, é isso que ele está falando, né? Que o preço ficou próximo aqui de 1.934 na maior parte do tempo. Então, se a gente vai mexendo nesse preço aqui, ó, vamos dar um maizinho aqui, ó, a taxa vai mudando, está vendo? Então, agora o Most Active Price Assumption é 1.673, então já mudou a taxa para 1.85. Se eu der mais, ele sai do range já. Então, se eu der menos, ó, já vai para 1.6. E aqui já saiu do range. Então, é isso, né? É o preço que ele assume, como o preço que o Ethereum vai ficar a maior parte do tempo para calcular a taxa, tá? Estou com o comentário na frente, mas é, tudo que eu estou falando é com relação a isso aqui, ó. Most Active Price Assumption, essa parte aqui na calculadora, tá? O comentário estava tapando, mas aqui você consegue mexer, e à medida que você mexe, ele muda a taxa, está vendo aqui? Então, está lá, 1.35, 1.36, 1.62, e saiu do range. Boa tarde, Fábio. Por que não é possível colocar range curto na pool da stablecoin? Pool de stablecoin não vai dar certo, né, cara? Não dá certo, porque ela não se movimenta, ela não é volátil. Para você ter lucro aqui, você precisa ter volatilidade, né? Então, pool de stablecoin na Univ3 não dá muito certo. Aline Garcia, já pensou em fazer a pool e mais put e calls em opções? Poderia ser, Aline, mas eu não estou mexendo com opções agora. Por enquanto, eu não estou ainda mexendo com opções, só com as pools, com trading short e tudo mais, mas com opções mesmo, ainda não estou, cara. É algo que eu quero fazer ainda para trazer aqui. Boa tarde, sim, uma nova Univ3, não utilizei ainda, mas tem determinada ferramenta, top position, que ajuda a montar range. Ah, legal, cara. Eu vou dar uma olhada, vou dar uma olhada nisso aí. Revert Finance. Eu vou dar uma olhada para ver, cara. Mas tem que ver a rede que está, né? E se é confiável, né, cara? A Uniswap é estabelecidíssima, né, cara? Então, é isso. Preciso ver se essa Revert Finance aí é confiável, né? Tamo junto, Henrique. Olha o Barbaloquei aí, mano. Tudo bem? Que legal ter você por aí, cara. Essa calculadora não é a mais precisa. Qual que é a mais precisa, Barba? Você com certeza sabe aí de memória qual que é a calculadora mais precisa que o pessoal perguntou aí e eu não soube dizer. Essa aqui nunca... Você falou que não é a mais precisa, né? E realmente, para mim, nunca bate. Para mim, nunca bate o resultado dessa calculadora aqui com a realidade. Nunca, nunca, nunca. Dá uma olhada no auto-compounding da Revert Finance. Vamos ver o que é isso. Revert Finance. AMM Liquidity Providers. Aparentemente é rede Ethereum, né? Só. Top Positions. Mandei o link. Se você mandou no chat, ele não abre, cara. Você mandou no Tele? Espera aí, eu abro o Tele aqui do lado. Não. O YouTube bloqueia o link, Barba. Não sei se você consegue colocar uns espaços, sei lá, para eu pegar ele. Ele bloqueia. Tem Polygon também, o Sandro disse. Ah, aqui eu consigo trocar. Cara, isso aqui eu preciso estudar antes de falar aqui para vocês, porque senão eu vou ficar boiando aqui. Preciso dar uma olhada para... Preciso dar uma olhada antes de falar aqui para não falar besteira, cara. Nessa Revert Finance aqui. Mas aqui ele traz informações. OW, MATIC, USDC. Está fora do range. Está fora do range. Está aberto há 64 dias. Ah, ele fala top positions da Uniswap V3, né? Only showing positions with over com mais de 50 dólares nos ativos, né? Entendi. Ah, entendi a ideia aqui. A ideia aqui é você ver os ranges, né? Você vê os ranges que estão dando mais lucro. O Barba mandou o link no... DeFi Lab. Essa aqui mesmo que o Zampa tinha me falado. O Zampa, o Tadeus, todo mundo me falou dela e eu não... Parece que essa é a mais... Confiável. Eu vou colocar o link no chat para quem quiser pegar. Essa é a que bate mais os resultados. Mas essa aqui eu ainda até hoje não peguei para usar ela ainda para ver certinho como funciona. Amanhã eu vou pegar para ver ela hoje. Amanhã a gente fala dela. Amanhã eu mostro aqui. Valeu, mano. Olha, pode conectar ou colocar o seu endereço para ele ser as suas pools. Ah, ele mostra as minhas pools que eu coloco ali. Entendi. Aqui na Revert Finance. Entendi, cara. Eu vou dar uma olhada aqui com calma e amanhã eu falo dela para não falar besteira. Você consegue acompanhar suas filhas pelo Revert e o PNL se você colocar sua carteira. Tá, vamos colocar aqui. É que eu não sei se... eu não quero conectar a carteira aqui ainda porque eu não sei se isso aqui vai colocar só aqui o endereço público. Ah, olha aqui. Ele mostra as pools, cara. Aí sim, hein? Tanto que eu gastei com taxa. Ó, optimal for auto compounding. Ah, caramba, cara. Você consegue fazer o auto compounding aqui? adicionar liquidez. Caramba, que massa. Preciso dar uma olhada nisso aqui direito para ver se é confiável, cara. Eu fico... sempre que eu fico com o pé atrás de assinar esses contratos aqui. Mas olha que legal isso aqui, cara. Compound fees. Cara, você deve fazer o auto compounding. É massa, hein? Legal isso. Legal mesmo. Interessante. Ó, clica para ver o range. Ver o range. Aqui no expand, será? Caramba, cara. Que doideira isso aqui. Ó, distribuição de liquidez. Nossa, mano. Isso aqui é muito massa, hein? Olha só. Olha aqui o jeito que o preço ficou dentro do range. Nossa, muito massa isso aqui. Olha só. Total PNL, 13 dólares e 53. 500 dólares na pool. Ó, subiu 1 dólar nas últimas 24 horas. Return on investment, 2,69%. PNL da pool, 13 dólares. Nossa, cara. Que legal esse site, mano. Muito legal. Obrigado aí por mandar, galera. Tamo junto, mano. Ó, Bruno, Bruno Queiroz. E tem o Expand. Expand. O que é o Expand? Expand deve ser outro site, imagino, né? O auto compounding, eles cobram uma fia. Ah, os caras são de vergonha, né? Boa tarde, Fábio. Pump no like, galera. Valeu. Valeu, Marcos. Deixem like aí, galera, que não deixou ainda. Deixem o like aí, que ajuda. O problema é que o auto compounding muda a propriedade da NFT da pool. Bruno Queiroz, já não precisa do Excel. Pois é, cara. Já não precisa do Excel. Você tem razão. Cara, muito legal mesmo esse site. Muito legal mesmo. Dá para ver lá no top positions também. Cara, muito interessante. Você ter toda essa informação aqui. Esse position log aqui, o que será que é? Não tenho ideia. Esse view aqui. Também não sei. Muda a view? Não sei. Claim fees, withdraw, add liquidity. É legal porque dá para usar sem ter que assinar, né? Você consegue usar sem ter que assinar o contrato, né? Então, isso me dá um pouco mais de tranquilidade. 2% de FII sobre as taxas. Caramba. É confiável isso aqui, Barba? Você que manja mais que eu. Isso aqui é confiável para assinar a carteira aqui? Mas igual, eu não sei se eu pagaria 2% sobre as taxas. Bruno Queiroz, a opção expand é para mostrar mais informação. Onde é que tem o expand? Aqui eu não achei. Ah, o expand é esse aqui, né? É o que é o que estava. É o... Aqui o colapse, né? Expand e colapse. Aqui. Aqui mostra toda a informação da pool, né? Cara, é muito legal isso aqui. Realmente não... Em teoria, você não precisa mais do Excel, né? Isso é foda. Isso é massa. É, acho que não faz sentido conectar a carteira. Dá para ver só para o interesse. Exatamente, né? É o que eu pensei também. Você conecta a carteira só para fazer esse auto-compound aí, né? Caso você queira. Mas aí você tem que pagar esses 2% de FII sobre as taxas, né? Que eu não... Seria pouco, né? 2% sobre as taxas. Não é muito, né? É pouquinho, né? Mas mesmo assim, eu acho que não... Talvez não valha a pena, né? Você vai estar pagando mais taxa para eles aqui do que a taxa que você paga na rede Polygon. Mas os caras fizeram um produto interessante, né? Produto muito... Muito legal. Salve, rapaziada. Valeu, Gilmar. Tamo junto. Sandro. Se você clicar no auto-compound tem uma simulação dos valores e é até 2%. Ah, entendi. É que eu acho que para clicar no auto-compound aqui... Ah, não. Dá para clicar sem conectar a carteira. Ó, auto-compound. Your fees. Ó, com auto-compound eu teria um APY de 54%. Enquanto que o meu APR está em 44%, né? Aumentaria 10% o improvement aqui. E aqui, ó. Auto-compound em 30 dias 3.54 em 90 dias 11 contra 3.68 11.05 22.44 É, muda muito o longo prazo, né? Mas essas pools aqui não sei se vão durar um ano, né? Para valer a pena realmente. Interessante, cara. Muito legal o que os caras fizeram aqui. Ó, auto-compound não vale a pena. Ah, eu também estou achando que não vale, não. Ó, nem precisa conectar... Conectar. Ele faz o inspect da sua carteira para mostrar as pools. Pois é, né? Ficou legal mesmo. Vou até salvar nos favoritos aqui, cara. Para eu não perder. 2% só para fazer o auto-compound não compensa para quem tem pouco. É isso aí mesmo, né, vovô? Você fazer o auto-compound ali uma vez por semana... Apesar que eu não estou fazendo, né? Nem uma vez por semana eu não estou fazendo, mas... Com as taxas da Polygon você consegue fazer tranquilamente, né? Ó, dá para ver todos os provedores de liquidez separados da pool. Pelo top position, será? Bruno Queiroz, eu apenas uso para consultar a informação das minhas pools, mais nada. É, eu acho que eu vou fazer isso também, viu, Bruno? Eu vou deixar ela aqui como um dashboard, né, cara? Um dashboard para você ver as suas pools, como que está, né? É mais... Tem mais informação do que você ver direto na Uniswap, né? Que você consegue ver mais coisas. Se o preço está ficando dentro do range ou não, se está saindo, se não está. Gostei para montar range. É, você pode copiar os ranges das top, né, Vozlat? Eu acho que essa é a ideia sua, né? Você pega aqui as tops, pools aqui e copia o range dos caras, né? Mais ou menos. Só não lembro onde. Eu também não achei aqui, não. Nossa, cara, da hora demais esse site. Gostei. Obrigado aí por dizer, galera. Estava por fora. Estava por fora total disso aqui. Tem muita coisa nesse mundo, né? Apesar que os caras são desse ano. Pode ser que tenha saído recente essa parada aqui. Vamos ver o Twitter deles. Ó, 3 de julho. Saiu mês passado, aparentemente. ele vai descontando o custo das taxas e perdas de desvalorização dos ativos. Essa parte eu não entendi. Clica ali em cima do par. Em cima do par. Aqui. Tá carregando a carteira do maluco aqui. Vamos ver. É, não tá. Vamos ver. Tentar outra. Essa aqui carregou. Ah, top positions do par. PNL. Position wage. Um dia. Nossa, o cara ganhou 8 mil dólares em um dia com isso aqui. 9 mil dólares. Meu Deus do céu. E a posição só de 30 mil? Ô, louco. O cara ganhou 33 por cento em um dia? Como é possível isso aqui? Como que faz pra gente ver detalhes dessa pool aqui? NFT ID. Vamos ver. Tá aqui. Pool PNL. 5 mil dólares. Return on investment. 23. Tô viajando? Na rede Ethereum, né? Ó, 1.1 dias, cara. O cara ganhou 5 mil dólares em um dia. 23 por cento em um dia. Que doideira, cara. Como é que pode? O ativo subiu, será? Total fees. É, ele ganhou... Ele ganhou na valorização do ativo, né? Aparentemente. Porque a taxa não foi tudo isso. que loucura, cara. Bom, dá pra pirar olhando esse valor de ganho dos rends. Pois é. Mas esse aqui o cara aparentemente ganhou na valorização do ativo, né? Porque esse total PNL aqui de 3.500 dólares, cara, não foi só com taxa, né? A taxa aqui total fees 382 dólares nessa SDAX aqui. Total fees USD 382 dólares. Então, o cara em taxa não foi tanta coisa. Ele deve ter ganhado na valorização de um dos ativos aí. Ele vai fazendo cálculos constantemente para saber se quando está ganhando ou perdendo baseado no preço dos ativos e nas fees que gastou para montar a pool. Bom, que doideira, cara. Tem que... Vou ter que me debruçar em cima disso aqui para ver direito para entender melhor o que dá para fazer com isso, cara. Mas muito massa. Muito massa. Obrigado por compartilhar comigo isso aí, galera. Obrigado mesmo. Eu vou estudar isso aqui e amanhã a gente fala mais qualquer coisa. Se eu descobrir alguma coisa nova ou se eu usar de algum jeito. eu falo para vocês mas vocês já estão sabendo mais que eu aí pelo jeito. Mas muito legal. Muito obrigado. Obrigado por compartilhar. Eu vou encerrar a live por aqui, galera. Já bateu uma hora. Eu falei para vocês que eu queria fazer a live mais curta para testar o YouTube aqui e tudo mais mas bateu uma horinha ali então vamos encerrar em uma hora mesmo hoje. Obrigado a todo mundo que esteve aí. 30 pessoas, 45 likes. Deixem like aí que não deixou o like ainda, galera. Quem tiver interesse no indicador aqui que gera o range para fazer o range de forma automática mais simples, mais fácil. Primeiro link na descrição, tá? Quem quiser mandar alerta para o próprio Telegram ou fazer uma assalada de sinais, enfim. Primeiro, segundo link na descrição aí o conector Telegram, beleza? E se fizer sentido para vocês está aí disponível. Fechou? Obrigado a todo mundo que acompanhou. Amanhã às duas da tarde tem mais e eu vou falar com o Ronaldo e com o Gabriel para a gente fazer o sorteio na quinta-feira. Beleza? Valeu, galera. Abração aí. Até mais. Até mais.